Meu amor, não me desce aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não será nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta seu amor Meu coração Se quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sai daqui eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz Que nos meus sonhos eu só vejo você Na praia nós dois Sob o faro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sob o faro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Meu amor Não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Nossa Se não tiver de volta seu amor Não me deixe aqui Não me deixe aqui Não me deixe aqui Diz que morre de paixão Mas não tem ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sou infeliz E com seus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o coro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda tua Na praia, nós dois Sobre o coro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda tua É tão linda com você toda tua Sabe por quê? Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Eu tô rindo à toa Eu tô rindo à toa Com 100% Eu tô rindo à toa Eu tô rindo à toa Eu tô rindo à toa O nome dele é Eu tô rindo à toa Eu tô rindo à toa De boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Vem ficar perto do seu amorzinho Oh meu neném Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Por favor A ver Boa 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 Música Música Descobri o amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Música Teu rosto, teu jeito Teu olhar Enquanto o desastre O teu calor É que se envolve o teu amor Me faz ver um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você prestar atenção Preciso de você com meu coração Me sinto feliz Quando estou ao teu lado Quando você me transmite amor e paz Segura essa amizade e muito mais Descobri o amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não encontrei Eita, porração Mais uma dele Composição Delipidense Hoje eu acordei com um barulho Era uma notificação No meu celular Ou a mensagem no WhatsApp Quando eu ouvi Era a mensagem da minha vida Linda, bela Querendo terminar Já o nosso namoro Eu disse o quê? Cê tá brincando, né? Cê vai sofrer Quando eu estiver sozinha Cê vai sofrer Cê vai chorar Vai se arrepender Quando eu estiver sozinha Já que prefere assim Depois não peça pra voltar Tombe, forró Olha a pegada Olha o suí Isso é o pão e forrozeira Alonso e vou Hoje eu acordei com um barulho Era uma notificação No meu celular Uma mensagem no WhatsApp Quando eu ouvi Era a mensagem da minha vida Linda, bela Querendo terminar Já o nosso namoro Eu disse o quê? Cê tá brincando, né? Cê vai sofrer Quando eu estiver sozinha Cê vai sofrer Cê vai chorar Vai se arrepender Quando eu estiver sozinha Já que prefere assim Eu vou no peça Pra voltar Esse é o vivo Quando eu bater O patrão Já sabe Gravando tudo ao vivo O suí É diferente pra ele Opa! A metaleira show aí É mais uma vez Com posição Felipe Menezes É o piseiro É o piseiro Galera tá chegando Olha a respeito Desmantel É o piseiro É o piseiro Galera tá chegando Olha a respeito Desmantel Tô aqui com a minha banda O swing é pesado Galera bebe e dança E ninguém fica parado Tô aqui com a minha banda O swing é pesado A galera bebe e dança E ninguém fica parado Começou a sexta-feira E a galera dança E a galera dança E vai curtindo a noite inteira Começou a sexta-feira E a galera dança E a galera dança E vai curtindo a noite inteira É o piseiro É o piseiro Vizinho tá chegando Olha a respeito Desmantel É o piseiro É o piseiro Galera tá chegando Olha a respeito Desmantel É o piseiro É o piseiro Galera tá chegando Olha a respeito Desmantel É o piseiro É o piseiro É o piseiro, é o piseiro Galera tá chegando, olha a respeito de espantelo É o piseiro, é o piseiro Tô aqui com a minha banda, o swing é pesado A galera bebe, dança e ninguém fica parado Começou a sexta-feira e a galera dança E vai curtindo hoje inteiro Começou a sexta-feira e a galera dança E vai curtindo o meu piseiro É o piseiro, é o piseiro É o piseiro É o piseiro Os boys tá chegando Olha a respeito É o piseiro É o piseiro Galera tá chegando Olha a respeito É o piseiro É o piseiro Galera tá chegando Olha a respeito Respeito, meu amigo Mais um, D Felipe, Felipe, Felipe Vamos lá A medalha na joia Hoje ninguém vai dormir Olha o suíca ele Chega E sem respeito É o piseiro Chama na pega Traz a carteira que eu vou dar trabalho A pensa que eu tô desconvernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta só Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir Bota forró pra galera Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir, bota forró pra galera curtir Chama na pegada, vai, o suíco é diferente E seus vozes vão ver, eu dou divulgações Traz minha carteira aqui, eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco E quem não aguenta vai pra casa E quem não aguenta fica louco E quem não aguenta vai pra casa E chama na pegada, vai Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Bota forró pra galera curtir, bota forró pra galera Bota forró pra galera curtir, bota forró pra galera Olha a pegada aí, olha o suíco é diferente E chama na pegada, vai Isso é Rezinho do Eteca Bora meu patrão, já sabe que se gravou no tour Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se você tá em outro que custa dizer Sei que a verdade doiva sem o que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez e é romano É raro outra vez e é engano E mesmo se você me envolver E que pra sempre vai ser meu voz É raro uma vez e é romano 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 Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se você tá em outro que custa dizer Sei que a verdade doiva sem o que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez e é romano É raro outra vez e é romano E mesmo se você me envolver E que pra sempre vai ser meu voz É raro a velha É raro a velha E mesmo se você me envolver E que pra sempre vai ser meu voz É raro a velha Não há dinheiro que apaga sua traição Oh, delícia, quem macho? Simão! Eu senti que aquele beijo fechou a despedida Eu senti que aquele abraço foi uma partida E nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria entender o que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Na verdade não me engana não Mas tenha cuidado O coração ninguém vai de brinquedo O homem de verdade não se encontra nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Mas tenha cuidado O coração ninguém vai de brinquedo O homem de verdade não se encontra nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano E com você chorei o oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Eu vou até a lua pra dizer que te amo Eu senti que aquele beijo fechou a despedida Eu senti que aquele abraço foi uma partida E nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria entender o que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Qual a verdade não me engana não Mas tenha cuidado O coração ninguém vai de brinquedo O homem de verdade não se encontra nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano E com você chorei o oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano E com você chorei o oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Simba! Vê mais um pra tocar dos faridões! Olha o friseiro suriga! Eu não aguento, vamos Eu não aguento, bora Me chame pra beber Eu vou agora Eu não aguento, bora Eu não aguento, bora Me chame pra beber Eu vou agora Tá bom demais Tá gostosinho Mistura, assaltando o piseiro, o cavaquinho Tá bom demais Tá gostosinho Mistura, assaltando o cavaquinho Vê e do suíão Vê e do suíão Vê e do suíão Vê e do suíão A poeira subindo, alantecendo até o chão Vê e do suíão Vê e do suíão Vê e do suíão E vai ter que ver o suigão Fizendo o suigão Vai lá, olha lá, olha o suigão Fizendo o suigão Fizendo o suigão A poeira subindo, ela descendo até o chão Vai Bota na pegada, vai resíduo Olha o suigão Eu não aguento bombo Eu não aguento bora De chão pra beber Eu vou agora Eu não aguento bombo Eu não aguento bora De chão pra beber Eu vou agora Tá bom demais Tá gostosinho Mistura a safona O piseiro, o cavaquinho Tá bom demais Tá gostosinho Mistura o piseiro A safona, o cavaquinho Fizendo o suigão Fizendo o suigão A poeira subindo, ela descendo até o chão Fizendo o suigão Fizendo o suigão A poeira subindo, ela descendo Vai Fizendo o suigão Vai lá, fizendo Que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, 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 forrão Vai lá, fizendo o suigão Fizendo o suigão A poeira subindo, ela descendo até o chão Chama Dando de rugações É da Lídia Marquinhos Media Os vozes do Rosê Suiga Diferente Pois a tropa tá pesada E sem enrolação Com a mão nos joelhos Vão descendo até o seu Minha rebelde abusada Dois de divã do pai O perfume deixa o rosto E ele já vem atrás Baby, acredita No que ela é capaz Ela é cheia de malícia Ninguém peça pra parar Não peça pra parar Ela é a putada Não peça pra parar Não peça pra parar Não peça pra parar E sem enrolação, com a mão no joelho, mão dezena até o chão E a rebelde abusada, noite de santo vai O perfume desce o rosto e eles vão me atrair Baby, acredita que ela é capaz Ela é ceia de malícia e peça pra parar Não peça pra parar Ela é a cruzada Não peça pra parar Ela é a cruzada 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 Amém. Poderá dizer. Poderá dizer. Poderá dizer. Música Eu vou voltar, eu vou voltar, meu passarinho pra voar Oi, amiga, a caixa no forral Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri